Que Bonito É Que Bonito É Pela noite em lua nada, numa trova apaixonada, um cantor desabafado Que Bonito É Cafieira, sala ou nobre, seja rico, seja pobre, toda gente a sambar O samba é romance, o samba é fantasia, o samba é sentimento, o samba é alegria Bate que vai bater na cabeça e a boca o samba é Bate que vem ligando o pandeiro, vai também também Bate que vai bater na cabeça e a boca é Bate que vem ligando o samba é Bate que vem ligando o samba é Bate que vem ligando o samba é O samba é romance, o samba é fantasia O samba é sentimento, o samba é alegria Acho que bala tem, na cadência pode, só não tem Acho que religão, meu padeiro, vai pra morrer também Acho que bala tem, na cadência pode, só não tem Acho que religão, meu padeiro, vai pra morrer também Acho que bala tem, na cadência pode, só não tem Tchau Tchau Tchau